Olá, gente! Eu tô aqui agora pra deixar uma mensagem muito querida, né, para uma pessoa muito especial, que é o Gilbert Martins, em nome de todos da TV Resistência Contemporânea, de todos os membros, de todos aqueles inscritos, né, e de todos os que virão, aqueles que divulgam o canal. Hoje são mais de 215 mil, rumo aos 250 mil. O Gilbert tem trabalhado bastante por esse canal e não custa nada, né, a gente poder colaborar sempre. Mas hoje o aniversário é dele e eu queria dizer o seguinte. Gilbert Martins, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Você veio e veio para ficar em nossas vidas, não só na minha, como na minha família e de toda a família da TV Resistência Contemporânea. Você é um guerreiro, você combate o bom combate e que você tenha sucesso em todas as suas lutas, em todos os seus intentos, né, nas suas intenções daqui pra frente, o que você pretende fazer, ano de mudanças, né. Então eu desejo tudo de bom pra você, muita paz, muito amor. Seus dias pra que creem em Deus, né, como eu, que Deus o abençoe e guie todos os seus caminhos e as suas decisões. E para os que não creem, né, que o universo possa conspirar ao seu favor nesse ano de 2023, seguindo fortemente nesse canal pra gente conseguir resistir ainda, né. Olha que nome lindo, Resistência Contemporânea. Que coisa boa, né. Então, mais uma vez dizer que eu tava procurando aqui um lugar nessa cidade bonito com flores, eu achei esse cantinho aqui, né, pra dizer que nós o amamos, nós, a gente te ama muito. Você é muito querido, muito honesto, muito íntegro, que você possa cada dia mais ser abençoado, né, e tenha cada vez mais garra pra continuar lutando por esse país e por essa democracia. Hoje eu vi que você se emocionou com a mensagem do seu irmão, né, e aí eu vi que coisa linda. Mesmo longe, ele estava aqui presente com você e você se emocionou. Então é isso, meu brother, te amo, que a gente possa ser cada dia mais feliz e estar sempre do lado da certa da história, que é o lado da democracia, que é o lado da justiça social, e por isso vamos dedicar a nossa vida. Um grande abraço.